Vou esperar o Junior entrar aí pra ver. A galera que tá entrando aí tá conseguindo me ver, normal? É, deu certo? Deu, agora só tenho que mudar aqui a minha câmera aqui, rapidinho. Beleza. Aqui tá ok. Beleza, só tô tentando mudar a minha câmera aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Agora, agora deu certo. Beleza. Tá me vendo? Tô, tô. Normal. Tá ouvindo também, né? Beleza, tá. Agora deu certo. Beleza. Bora lá, bora lá. Bora lá, cara. Boa noite aí, Bert, tá? Vou te agradecer aí por ter aceitado aí. Falar aí um pouco da tua história, né? Mostrar os teus projetos, né? E só tenho a agradecer, cara. E aí vamos dar início agora, tá bom? Aí eu vou te apresentar aqui, tá bom? Tá, beleza. Hoje é a nossa quarta live com o regente Ibert da Silva dos Santos. Regente da banda Marcel Viper. É isso, né? Isso. Beleza. Tu vai falar... Agora vamos começar. Tu vai falar um pouco aí da tua história, né? Até tu se tornar regente, entendeu? Até tu chegar à frente aí da Viper, que eu acho que é o teu primeiro trabalho, né? À frente da Viper, né? É, que eu... E aí... Continua. E aí depois a gente... Tá, e aí depois a gente vai para as dez questões. Tá bom? Beleza. Tá ok, então. Então pode começar, Ibert. Pode falar aí da tua história aí. Tá. Minha trajetória... Na verdade, como regente, ainda sou novato, né? Foi o meu primeiro ano no ano passado. Mas comecei a... Em 2006, na escola Ayrton Senna, com o regente Cláudio. E eu já acompanhava já o Ayrton Senna faz tempo, né? Porque meu irmão tocava lá. E até então eu não gostava muito, né? 2004, 2005, aquela época eu... Eu ia assistir o ensaio, mas até então não tinha interesse em tocar. Mas quando daí foi em 2006, eu falei, não, agora eu vou participar. Comecei a criar gosto. E comecei a tocar no Ayrton Senna. E eu estudava no Lobo da Almada e eu tocava também no Lobo da Almada. Isso em 2006. Lá no Lobo da Almada, lá era o Augusto. Só que... Eu vi que lá não estava indo para frente no Lobo da Almada. Eu falei, não, então eu vou focar no Ayrton Senna. Meu irmão já toca lá, então é melhor. Fui para o Ayrton Senna. Tive facilidade, graças a Deus, de aprender. Nunca tive dificuldade. E 2006, no meu primeiro ano, a gente já foi campeão. Em 2007 também a gente conseguiu ganhar. Em 2008 a gente não ganhou, mas a gente fez um trabalho legal ainda. E em 2009, em 2009 teve uma reforma na escola Ayrton Senna. E a gente foi, se eu não me engano, para a escola Rei Salomão. Se eu não me engano. Sei que ficou longe e a gente não conseguiu fazer o projeto lá, né? Porque os alunos não estavam conseguindo ir, porque tinha que pegar dois ônibus. A gente sabe como é que é essa dificuldade. Fazendo um resumo, né? Sim. Aí a gente foi e pegou... A gente que eu falo, eu como aluno, né? O regente era o Cláudio. Vou deixar claro aqui. Mas eu sempre ajudei como pude. Em 2009 a gente foi para o Jaceguai. E o Jaceguai na época era da categoria 100. E o Cláudio foi e botou o Jaceguai para vir na Mastra, né? E a gente juntou os alunos do Ayrton Senna com o pessoal do Jaceguai. A gente fez um trabalho legal lá. Conseguimos ficar em segundo lugar ainda na categoria Mastra, né? Foi muito bom. Porque o Jaceguai era da categoria 100. E a gente subiu e conseguimos ficar em segundo lugar. Aí a escola foi reformada na Mastra Senna. A gente voltou para lá em 2010. Fomos campeões também em 2010. Foi. A gente foi campeão em 2010. E aí já de 2009 para 2010 eu já comecei a... Como é que eu posso te falar? A deixar de ser um simples aluno, entendeu? Já comecei a dar ideia. Já comecei a palpitar. É melhor fazer isso. Ou acho que fica legal desse jeito. Aí foi quando eu comecei a desenrolar. E comecei a ganhar um nome, Zinho. A mais do que os outros, né? Até... Que até 2010 eu estudava na Ayrton Senna. A maioria dos meus amigos da minha sala. Botei todo mundo para participar. Eu tinha... Eu tinha esse dom. Aí beleza. Passou 2010, 2011 e 2012. A gente... Em 2011 a gente ficou em segundo, se eu não me engano. E 2012 em terceiro. Aí a gente saiu da Ayrton Senna. A gente saiu e até depois disso eu não fui para nenhuma escola mais. Fiquei meio desanimado do movimento, né? Até porque a gente tem que estudar. Tem que caçar outras coisas para fazer, né? E não estava tendo muito tempo para isso. Aí me afastei, gente. Me afastei um pouco. Passei em 2013, 2014, 2015. Só ia para os concursos mesmo assistir. Aí... 2016, 2017 mais ou menos, por aí. Eu comecei a aparecer mais. Aí alguns regentes de algumas escolas me pediam ajuda, né? E eu ia para ajudar. Cheguei até a tocar já com... Nesse tempo. O pessoal me ligava, né? Eu ia lá uma semana antes do concurso. Ensaiava e dava uma força para os caras. Aí beleza. Aí o pessoal começou a falar bem de mim. E... Quando eu tinha alguma conversa sobre alguma contratação, o pessoal sempre estava lembrando do meu nome, né? Eu acho... A primeira vez eu lembro como se fosse hoje foi no tempo do Coronel Staff. Ele estava à frente das bandas. Ele chegou a comentar meu nome e tal. Só que ele falou assim, olha, eu te conheço. Eu acredito muito que tu possa desempenhar um bom trabalho. Só que tu tem uma cara de menino muito novo. E eu acho que os alunos não vão te respeitar. Aí beleza, né? E era verdade mesmo. Acho que até hoje tem uma cara de menino. Aí também não fiz intriga nem nada. Como eu vejo muitos fazendo, né? Não, eu fiquei na minha, esperei meu momento. Vocês sabiam já da minha capacidade, né? Que eu podia muito bem assumir uma escola. Esperei meu momento. Meu momento chegou. Foi com o coordenador Laércio. E foi engraçado porque... O Laércio, ele estava na coordenação, né? E ele era lá do Major. Aí ele pegou o Major e pegou o Lobo da Almada. Aí o Lobo da Almada era na percussão. Aí ele foi e me chamou, né? Falou, Ives, acho que vai abrir uma vaga aí. Eu estou querendo te botar. Eu falei, vamos lá. Só que ele falou, mas não tem como ser agora. Eu falei, não, tem problema não. Aí ele falou, eu preciso só de um favor teu. Tu pode assumir agora? Mesmo não sendo contratado. E eu, como eu gosto, né? Eu não quero saber se eu estou contratado. Eu queria saber se eu ia assumir o Lobo da Almada. Eu peguei e fui. Sem ser contratado, sem receber, nada não. Fui. Passei uns cinco meses lá ainda. A diretora lá me respeitava demais. Gostava de mim. Fiz vários amigos lá. Só que escola de centro, tu sabe como é que é, né, gente? Tua escola é no centro. A dificuldade que os alunos têm, né? De sair da escola seis horas e ficar no ensaio até sete, sete e meia. Aí pegar ônibus para chegar em casa oito, nove horas da noite. É até perigoso e os pais, né? É complicado. Aí lá não foi para frente, né? A gente ensaiava, mas a gente não foi para o concurso. Então aí eu não contei, né? Como meu primeiro projeto. Porque foi só ensaio. Aí beleza, aí deu certo. Fui contratado. Aí aconteceu do João não conseguir... Só um minuto. Aconteceu do João ter que sair da cidade, né? Lá da Vipe. E a Vipe ficou sem regente. Aí já com o novo coordenador agora, Adriano. Adriano foi, me chamou, me falou do projeto. Falou que confiava em mim. E me botou lá para a Vipe. E é onde eu estou até hoje. Beleza? Então, assim, fazendo um resumo, assim... Tu já era para ter sido contratado, né? Isso. Pelo teu trabalho que tu já vinha fazendo, né? Que já com bastante antecedência, né? Então já era para tu estar no meio como regente já há bastante tempo. Né? É. Beleza, cara. Beleza. Eu tenho mais dez questões aqui. Tem a de sempre, né? Eu até imagino. Que a gente está fazendo para todo mundo. Mas é assim, eu vou começar. Aí sempre tem alguém que pergunta alguma coisa aqui nos comentários, né? Se tu se sentir à vontade para responder, beleza. Se não, também não tem problema. A gente passa adiante, tá bom? Na hora, na hora. E sempre colocar aqui, quero agradecer, né? O pessoal, a sua live está com 15 pessoas, né? Assistindo. Que aqui a gente está para divulgar o trabalho de todo mundo, entendeu? Para a gente estar sendo reconhecido, na verdade, né? Não só dentro da escola, mas pela sociedade em si. Então, assim, o nosso intuito aqui é de divulgar o trabalho de todo mundo e respeitar todo mundo. Entendeu? Porque hoje eu estou aqui fazendo as entrevistas, né? Mas vai chegar a minha vista bem e também eu vou querer ser respeitado. Então, todo mundo aqui, a gente mantém pelo menos o respeito, né? Eu acredito que tudo começa por aí, tá bom? Então, assim, quem quiser fazer pergunta, faz. Mas dentro da sua coerência também. Tá bom assim? É. Ok, então. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pela primeira. Essa aqui foi pessoas que perguntaram para ti aqui. Pode mandar. Qual é o seu pensamento sobre o último concurso que vocês participaram, né? Botar assim. Qual foi o seu pensamento sobre o último concurso que participamos? Qual foi a impressão que ficou para ti desse último concurso que vocês participaram, né? Certo. Foi, para mim, particularmente, foi um concurso muito especial, né? Foi meu primeiro como regente. Então, a gente se dedicou bastante para ir para esse concurso. E, assim, Júnior, na verdade, é muito fácil a pessoa estar em casa, no sofá, deitado, e não abrir o WhatsApp e criticar, né? Isso é fácil demais. Eu, quando eu era aluno, fiz muito isso também. Me arrependo bastante. É fácil demais de criticar. Então, eu, particularmente, achei o concurso tranquilo. Gostei bastante. Sei da dificuldade que é fazer um concurso. O pessoal não tem, não recebe recurso nenhum para fazer. O recurso que recebe é mínimo. E eles correm atrás para fazer. E eu não tenho nada a falar, não. Mal, não. O que eu acho que poderia ter sido melhor na questão de divulgação e nas escolhas dos jurados. Eu acho que tem que escolher os jurados, beleza. Tem que entender, certo. Mas não tem que ter vínculo com nenhuma banda. Acho que isso é muito importante. E escolher pessoas que entendam. É o fundamental. E aconselhar a divulgar. Tem que divulgar o nosso trabalho. Ah, vai ter um concurso? Divulga. Divulga. Porque não pode ter nos nossos concursos só o sonfarreiro, não. Tem que ter os pais, as mães, os amigos para prestigiar o nosso evento. Entendeu? Então, eu acho isso. Achei o concurso ótimo. Muitos vão pensar. Ah, tu está falando que foi ótimo porque tu ganhou. Não. É porque eu sei da dificuldade que é para fazer um evento desse. Tá? Tranquilo. É que nem tu falou, né? Às vezes, quando a gente está em casa que a gente só recebe a notícia lá, manda uma foto. A gente sabe muito... É muito fácil. Ah, se fosse eu, tinha mais aluno, né? Se fosse eu, a minha banda tinha uma roupa melhor. Se fosse eu, eu tinha conseguido dois ônibus. Aí é muito fácil. É. Criticar é fácil demais. Criticar é muito mais fácil. Principalmente quando você não está no meio, né? Quando você está no meio, aí que você começa a perceber que não é bem assim, né? E é verdade sobre a questão que tu fala, sobre a dificuldade de fazer concurso. Aqui, para a gente que está na frente de uma banda, né? Para conseguir levar para o concurso, já é difícil. Imagine para quem está na frente para realizar um concurso, que tem que pensar em local, tem que pensar nas escolas que vêm do interior, né? Tem que pensar em um bocado de coisa aí que tem que ser feito para poder o concurso aparecer, né? Então, é isso mesmo. E a gente sempre vai querer que o concurso seja melhor. Ou seja, sempre a gente vai achar que pode melhorar alguma coisa. E a gente sabe que é assim mesmo, né? Sempre pode melhorar alguma coisa, na verdade. E é aquela coisa, né, Júnior? Não dá para agradar todo mundo. Não dá. É verdade. Sempre vão falar. Pode fazer o evento que for, sempre vão falar. Mas é claro que o concurso que fizeram ano passado, esse último que a gente participou, se forem fazer de novo, pega as coisas boas, repete, pega as coisas que foram ruins e melhoram. É assim que a gente vai evoluindo. É verdade. Beleza, então. Vamos para aqui, porque eu tenho a segunda aqui. É assim, perguntaram assim, quais são as suas expectativas na categoria banda marcial? Inclusive, até o Max, se eu não me engano, ele perguntou aqui na frente. Ele mandou assim, como vai ser o trabalho com a nova modalidade de banda marcial? Não entendi, Júnior. Pode repetir? Ah, posso, posso sim. Quais são as suas expectativas na categoria banda marcial? Certo. Tá, a categoria banda marcial, né, é assim, ó. A expectativa é muito boa, claro, muito boa. Todo mundo que está de fora, né, está esperando todos os regentes, os 34 que foram entregues, que venham 34 bandas. Certo, só que, vou falar no meu caso, né, eu fui para duas escolas, o Lobo da Almada e a vibe que eu estava agora, e nenhuma das duas escolas tinha um instrumento de sopro, entendeu? Então, a gente sempre trabalhou na percussão. Então, no meu caso, eu vou ter que começar do zero, entendeu? Vou ter que mostrar para os alunos, olha, isso daqui é um trompete, isso daqui é uma trompa, entendeu? Então, a gente, do zero, do zero. A expectativa é boa, porque é um avanço que a gente vai dar. Mas aí é trabalho para um ano, um ano e meio, para a gente conseguir fazer, montar uma banda mesmo boa. Entendi. Então, tu vê, assim, a expectativa, assim, a longo prazo, né? Isso, a longo prazo. O resultado que vem é a longo prazo, né? Fazer um trabalho agora, de base, né? É porque... Porque tu tem uma banda marcial, tu sabe a dificuldade que é, né, Júnior? Tu já tem um pessoalzinho aí, que bom, e tu sabe que é muito difícil. Então, a gente que vai começar do zero, tem que botar os pés no chão, com humildade, tranquilidade, para a gente fazer, para mais na frente dar frutos. Mais ou menos isso. Deixa eu te falar. Tranquilo. Só o Ler mandou uma pergunta aí, mas eu acho que tu vai perguntar também, né? Então, deixa para depois, né? Sobre aí a comunidade. Cadê? O Ler, ele perguntou, foi? Foi. Por que é que não aparece para mim? Mas sim, sim, eu vou perguntar, lá no final. Pois é, então depois eu... Lá no final eu... Depois eu te respondo aí, tá, Ler? Mas eu vi aqui a tua pergunta. Beleza. Então, acho que agora é a terceira. Nossa terceira questão aqui. Qual é a tua principal dificuldade em montar banda marcial? Você já falou que tem uma expectativa, né, de montar, mas para que o resultado venha, assim, a longo prazo. Mas o que que tu acha que vai ser mais difícil tu conseguir montar, entendeu? A banda marcial lá na tua escola? O que que tu acha que vai ser a maior dificuldade, entendeu? Vai ser ensinar? Vai ser botar na cabeça? Mudou? Qual é a tua principal dificuldade que tu acha para montar lá a banda marcial? Isso aí. Eu acho que a dificuldade são várias, né, mano? Muita dificuldade a gente vai ter. Só que a principal que eu acho é que... É sobre os alunos. Botar na cabeça dos alunos que eles têm que estudar. Porque o jeito que chegou do instrumento agora, tudo novo. A primeira coisa que eles vão querer é pegar no instrumento e querer soprar de todo jeito. E não, a gente tem que botar na cabeça deles que a gente vai para a sala de aula. Vai estudar a teoria. Até eles irem pegar o instrumento para tocar. E eu acho que isso vai ser a maior dificuldade. Porque os alunos não querem. Isso é um fato. Sim. Se eu falar para os meus alunos que eu vou levar eles para a sala de aula, eles faltam ensaio na hora. Então, acho que a maior dificuldade vai ser isso. Dos alunos aceitar que as coisas mudaram e agora a gente vai ter que estudar a música. É. Já concluiu, né? É. Tá. Eu vou falar para ti por experiência própria. Quando eu mudei de fanfarra para a banda marcial, olha que elas estão ali coladas, né? Sopro com sopro. Foi muito difícil. Entendeu? Porque o aluno até ele entender que tu está levando o trabalho um nível acima, ele sai, entendeu? Ele desfalca e aí tu vai ter que... tu tem que montar. Ou com aluno ou sem aluno, com novato ou com antigo, tu tem que montar, né? Não vai ficar esperando que todo mundo continue e agora eu vou montar. Não, mas assim, o trabalho que tu vai ter agora para tu montar a banda é por essa linha aí que tu está falando mesmo. Mais na frente tu vai colher o fruto, porque os que ficarem contigo na mesma mentalidade de montar a banda, para o ano seguinte tu tem o grupo, entendeu? Que vão ser os teus líderes e tu vai ter um grupo forte, entendeu? É, eu decidi. Então é mais ou menos por aí mesmo, entendeu? Beleza. Vamos lá, bora para a quarta aqui. A quarta só perguntou assim, se você tem apoio da escola. Tu tem apoio da escola, do projeto? E qual é o tipo de apoio, né? Apoio, qual é o apoio? A gente pode perguntar assim, mas que apoio, Júnior, né? É um apoio de... pode ir lá e faz, é um apoio financeiro, né? Qual é o apoio que tu tem na escola? E se tu tem, né? Tá. Lá na escola, graças a Deus, eu acho que eu tive um pouco de sorte. Assim, o apoio que eles me dão, o principal que eu vejo assim é eles me considerar como realmente um professor, né? Lá todo mundo me respeita, me chama de professor, tranquilo. Só que a escola não tem tanto recurso assim para estar investindo na banda, né? Mas eles deixam lá a escola aberta para me fazer o que eu quiser, feijoada. Ano passado eu fiz um torneio de futsal, arrecadei dinheiro, rifa. Então a gente está sempre andando ali, lado a lado, eu e o diretor. Então nada a reclamar, não. Eu vejo muito dos colegas reclamando, né? Infelizmente que eles não são tratados como professores e tal, mas no meu caso não. No meu caso lá eles me tratam bem. Só no... É que eu acho que o pessoal pensa que a escola vai pegar aqui 5 mil, compra roupa lá. Eu acho que isso não existe. Pelos anos que eu acompanho aí, não existe, né? Eles ajudam a gente a escolher os caminhos, né? Olha, aqui tu vai conseguir tanto. Vai com esse daqui. É mais ou menos assim. Mas não tenho nada a reclamar, não. Entendi. Entendi. Tá, tem uma outra aqui. É a quinta, tá? Deixa eu rapidinho. Por que? Pode falar. O Adriano Piu Piu fez uma pergunta aí, deixa eu responder ele. Tranquilo. Ele perguntou aqui, você acha que deve acabar com a sua farra de um pisto? Deve ser mesmo só banda marcial agora? Ou deve ter essas modalidades? Categoria banda marcial, fanfazos musicais? Eu acho que a gente tem que acompanhar o... O que tá rolando no mundo, né? Eu acho que não tem mais essa categoria de um pisto. Difícil a gente ver. Eu acho que eu sou a favor a todos os regentes focar na banda marcial. Porque chegou o instrumento pra gente pra isso. Então não adianta a gente receber o kit aí. Os 34 kits que as escolas receberam. E a gente meio que perder tempo com o fanfarra de um pisto ainda. Então eu sou a favor a todo mundo vindo de marcial. E é isso. Tranquilo. Assim, nessa questão aí... Não é que acabou, né? Pelo que eu ouvi dizer é que quem não recebeu os kits vai continuar como fanfarra, né? Mas quem recebeu os kits vai ter que trazer aí a banda marcial. Se receber o kit tem que trazer a banda marcial, né? Eu acho que isso não vai acabar. Só que não vai ser o foco como era antes, né? É, isso mesmo. Beleza. Tá, vamos aqui pra... A quinta, né? Que eu ia perguntar. Por que você quis se tornar regente? Tá certo. Que nem tu falou, né? Tu ficou ali, viu e percebeu. Aí começou a dar ali um opinar e tal. Mas assim, que nem eu falei com... Acho que foi com o Lerri. Que eu perguntei dele por que ele quis se tornar regente. Aí ele falou que foi por causa da ocasião. Mas assim, eu falei assim... Mas tu não foi obrigado, né? Então tu pode dizer assim também. Não, foi acontecendo, mas tu deve saber. Se não, chegou o convite e tu disse assim... Não, eu tô preparado e tal. Eu quero me tornar regente. Eu quero fazer diferente e tal. Então essa é a pergunta. Por que tu quis se tornar regente? É aquela coisa, né, Vini? É um desafio a mais na nossa vida, né? A gente quer desse movimento desde criança. Eu comecei a tocar com 13 anos de idade. E chegou uma época que... Eu amo tocar até hoje. Amo tocar, amo tocar. Só que teve... Eu não lembro qual foi o ano. Que cortaram a comunidade, se eu não me engano. E não tinha como tocar. Aí eu falei... Rapaz... Vou caçar medo e pegar uma escola pra mim. E aí é aquela coisa. É um desafio na nossa vida, né? Eu agarrei com unhas e dentes. Graças a Deus tá dando certo. E é mais por... Por gostar mesmo. Achei que tava... Tava no momento já. De eu sair... Digamos que... Da asa do... Do Claudio, né? Do regente Claudio. Que eu sempre toquei com ele. Achei que chegou o momento de eu sair e mostrar o meu potencial. Mais ou menos isso. Beleza, tá. Tá, deixa eu ver aqui. Tem uma outra aqui. Se já foi feita a pergunta, não tem problema. A gente passa. Pra você montar a sua banda marcial, você tem alguma inspiração? Agora que chegou o Skit, né? Acho que você já vem acompanhando já, né? A categoria banda marcial. Assim, pra tu montar a banda marcial agora. Tu tem alguma inspiração? Alguma banda aí do Rio de Janeiro, de São Paulo? Que tu olha assim, pô, eu quero fazer assim e tal. Tem alguma inspiração? É, a gente tem que pensar grande, né? Eu gosto muito da... Da Famuta. Gosto demais. Assisto muito o vídeo dele. Muito mesmo. Sou fã. Mas não é só eles, não. Tem várias, né? Mas se fosse pra falar um monte, eu falo assim, ó. Um dia eu quero que minha banda seja mais ou menos assim, é a Famuta. Sou fã demais. Famuta, né? Realmente, eles falam um trabalho muito bom. Um campeão mundial, né? Então... É, é um currículo bom, né? É um currículo bom. Tá ok, então. Vamos lá pra outro. Beleza. Vamos pra sétima aqui. Como você acha que será o nível das bandas no próximo concurso estadual? Como é que tu vê, assim, o nível das bandas, eu digo, no contexto geral, né? Pro próximo concurso estadual. É, digamos que no final do ano que vem, né? Teja um concurso. É. Eu acho que dá... Assim, vai depender muito de cada escola. Vai depender muito dos alunos. Eu acho que no... Claro que a gente é muito importante, né? A gente vai estar ensinando os alunos. Beleza. Mas se não tiver aluno, se os alunos não se dedicarem, não abraçarem a ideia, é difícil, é difícil. Mas se os regentes tiverem uma base ali de aluno e dê o sangue pela banda, eu acho que já pro ano que vem já, já dá pra gente ter uma expectativa muito boa. E pegando de espelho também, né? A tua banda, a banda do Gilberto, que já são bandas aí consolidadas aqui no estado. E serve de espelho pra gente, que tá começando agora. Beleza. Tá. Tem aqui, tem uma outra. A oitava aqui. Você acha que as bandas e fanfazes deveriam receber mais apoio? Com certeza. Com certeza. Infelizmente, o nosso movimento aqui no estado, ele é muito carente, né? Graças a Deus agora nessa gestão aí que entrou agora, eles estão dando um valor a mais pra gente. Primeiramente, recebendo logo esses kits, né? Que foi muito bom, já é um avanço. Então, a gente precisa sim. A gente é muito carente na nossa área. Eu acho que as autoridades aí deviam olhar com um olhar mais, como é que eu posso dizer? Mais sensível, né? É, pra gente, porque a gente precisa, porque a gente faz um trabalho social muito grande, já faz muito tempo e gera pra gente ser reconhecido já há bastante tempo. Tranquilo. Tá. Tem aqui a nona. O que você acha que vai ser mais difícil? Acho que eu já fiz essa pergunta. É ensinar a tocar o instrumento ou passar o repertório? O que tu acha que vai ser mais difícil? Qual o mais difícil? É. Ensinar o aluno ou passar o repertório? Eu acho que passar o repertório. Eu acho que os alunos hoje em dia, pelo menos os que eu tenho, eles são bastante dedicados. Eu acho que quando ele pegar esse instrumento aí, eles vão tirar de letra. Tenho fé nisso. E hoje, assim, eu acho legal da tua banda, é que realmente, apesar de ser uma banda de percussão, que era, né? Mas os meninos, eles vão atrás, fazem rifa, vêm de rifa, fazem o putzal, né? Então, sai bem bacaninha, bem direitinho, tem bastante gente mesmo na banda. Então, eu acredito que tu vai trazer um trabalho legal, os alunos vão entrar na cabeça também, vai vir uma banda boa. E é engraçado, Júnior, que quando eu tava no Lobo da Almada, 2018, aí eu não participei do concurso, né? Aí o João me ligou, o João que tava na queda da Vaip, né? Ei, bicho, me presta ter uns pratos aí, eu fui e emprestei uns pares de pratos pra eles no concurso 2018, e quando foi 2019, eu assumi lá. Então, foi meio que, já tinha essa conexão já com a Vaip. Legal, cara. Tá, deixa eu ver aqui. Acho que essa é a última, é a que o pessoal tá pedindo direto aí. Assim, pro pessoal também entender, assim, tipo assim, cada regente tem uma história, tem uma particularidade, não chegou na escola, assim, de pô, caiu de paraquedas. Cada um tem uma história aí, chegou na escola de acordo com os seus méritos, né? Então, não tem como eu ficar toda hora perguntando as mesmas perguntas, né? Então, não tem o pessoal que fala, não, faz as perguntas que colocaram lá e tal. Mas essa aqui eu tô fazendo pra todo mundo, porque eu acho assim, é bom todo mundo ter uma posição, né, sobre esse assunto. E eu deixei ela pra ti por último, entendeu? Beleza. Tá, vamos lá. É assim, você é a favor ou contra alunos da comunidade? Ah, vamos lá, não vou pipocar não, hein? É o seguinte, eu, a gente quando foi contratado, a gente recebeu um projeto. E eles falaram, olha, o projeto é assim, só aluno da escola. Então, a gente vai trabalhar como? Só com aluno da escola. Mas, Aybers, qual é a tua opinião? Tu acha que é melhor com a comunidade ou sem? A minha opinião é que eu sou a favor da comunidade, porque há muito tempo também eu já fui da comunidade, eu sempre di o sangue pra... Pelo Ayrton Senna, que era a fanfarra que eu participava. Só que é complicado, porque já teve confusão, já, por causa de alunos de comunidade, e a gente sabe como é que é, que isso funciona. Mas os que eu conheço, o pessoal antigo aí, o pessoal, eles abraçam a ideia, gostam, gastam dinheiro também, se for preciso. Então, eu sou a favor da comunidade, sim. Mas, como eu fui contratado pra esse projeto de trabalhar só com alunos da escola, eu não tenho nada a reclamar, entendeu? Eu quero que fique claro. O projeto que eu assumi, que foi passado pra gente, né, é só alunos da escola. Beleza, vou abraçar, vou trabalhar, normal. Mas, se fosse pra me dar uma opinião, eu acho que a comunidade poderia, sim, participar. Pegava ali, eu acho que 20% da banda deixava a comunidade. Mas eu entendo por que que não. Tem muita gente que fica no WhatsApp, falando, queimando, só sabe criticar, entendeu? Então, aí acaba se queimando, né? Aí já não é culpa dos regentes, né? Os regentes estão ali na escola pra trabalhar. A gente só faz o que mandam, nada mais. Entendi. Tranquilo. Então, agora eu vou abrir aqui, pra se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, duas perguntas aí, pode fazer aí. Aí se tu quiser falar alguma coisa, também, enquanto eles perguntam alguma coisa aí, tiver alguma coisa pra falar. Só completar, o Lerri, né? O Lerri, na tua live passada, eu assisti, aí ele defendeu que concorda, né? Com o que seja só aluno da escola. E é uma opinião dele, porra. Aí o pessoal leva pro pessoal, ficam falando mal, entendeu? Então, acho que não é por aí, não. Cada um tem sua opinião e a gente tem que respeitar. Acho que é mais ou menos por aí. É, cara, o problema, acho que é aqui, eu não vou dizer que é aqui, porque a gente tá no Brasil e a gente vem, em relação a bandas fanfazes, o que acontece aqui, acontece em todo lugar também. Mas o grande problema, assim, é das pessoas que não ajudam, né? E criticam, entendeu? Não tão lá contigo lá dentro da escola, entendeu? Pra ver, entendeu? Uma coisa é chegar lá no concurso e você analisar em três minutos e dizer assim, não presta, né? Mas não sabe que tu fez o quê? Tu pagou passagem pro aluno ir pro ensaio, entendeu? Tu teve que ficar com ele no final de semana porque os pais estavam bebendo, entendeu? Tu fazendo esse trabalho além do que é pra gente fazer, tá entendendo? Acabar fazendo mais parte da família do que os próprios familiares do aluno. Não, é verdade. Já aconteceu várias vezes comigo de chegar aluno pra me falar aí, bicho, me ligar aí, bicho, não tenho como ir pro ensaio hoje. Tô sem dinheiro. Eu não, pode vir, pega o Uber aí e a gente dá um jeito aqui. Então isso, ninguém vê não o que a gente faz não. Não, é só críticas e mais críticas e vai seguindo aí. É, mas é só completando assim que nós estávamos falando. Ah, tem poucos alunos. Sabana não presta porque tem poucos alunos. Cara, se você estiver na frente mesmo e você passa mais sala e aí você... O projeto tá brigando com internet, com jogo do celular, aplicativo, tá entendendo? Uma porrada de coisa que no nosso tempo, assim, não tinha, entendeu? Até tinha, mas não era forte que nem tá agora, entendeu? Então a gente fazer com que esses alunos que de janeiro ele chegue até dezembro é muito difícil, cara. É verdade. É muito difícil, entendeu? Então, assim, eu vejo que o trabalho de todos os regentes, entendeu? Todos, todos, sem exceção. Da capital ao interior é muito árduo, é muito difícil, entendeu? É muito difícil. Só responder aqui, a Bruna Beckmann perguntou qual o seu instrumento favorito. Quando eu era aluno, quando eu tocava, eu gostava muito do quadriton, um instrumento que eu me identifiquei muito e eu acho que eu fiz um bom trabalho lá, tocando na estancinha, na quadriton, é um instrumento que eu gostava bastante. Mas agora, como regente, eu tô estudando bastante o trombone de vara. Foi aquele instrumento lá que o Júnior sabe aí que eu comprei dele. Beleza. Eu acho assim, cada um tem uma opinião sobre essa questão da comunidade, dos alunos da escola e eu acho que tem que ser respeitado. E o principal é assim, quem tá contratado, que somos nós, né, a gente tem que seguir o que tá sendo pedido. Se chegar lá na hora e dizer assim, não, tá aberto pra comunidade, todo mundo vai ficar feliz, né? Porque a gente sabe que os alunos da comunidade, realmente, eles já passaram por esse tempo todinho e aí, quando eles têm a oportunidade de voltar, eles abraçam mesmo e estão contigo até o final. Então, acho assim, essa pergunta vai ser feita pra todos, entendeu? E a gente só tem que respeitar, cara. Cada um tem uma opinião, né? Uns são a favor, outros são contra, mas ali no contrato, ali, na hora da execução mesmo, até então, é só com os alunos da escola, né? O que o pessoal tem que entender, Júnior, é que não é a gente regente que manda, a gente só quer, não é, vocês têm que entender isso, entendeu? Então, a gente, eu não sei qual era a tua opinião, Júnior, sobre isso, mas a minha é que eu respeito o projeto, vou fazer o que foi passado pra gente, mas se eu pudesse fazer, por exemplo, se fosse uma votação, eu votaria, sim, que pudesse o pessoal da comunidade aí mandar um abraço aí pro Piu Piu aí que tá falando. Tranquilo, cara. Então, assim, eu quero te agradecer, Berti, entendeu? Primeiro por tu ter aceito, entendeu? Quando eu te fiz o convite, né, pra tu falar aí um pouco da tua história. Tem uns que ficaram com vergonha e aí não vão poder aí, né, talvez daqui pra lá eu mudei ideia, mas aí uma boa parcela aí dos regentes vão poder aí contar a história e tu foi um dos que aceitou, cara, e eu só tenho a te agradecer, entendeu? Eu espero que a gente possa fazer outras vezes, entendeu? Quando o movimento voltar, né, e aí tu quiser apresentar algum trabalho, entendeu? Precisar aqui do perfil aqui pra divulgar rifa, feijoada, essas coisas que a gente é acostumado a fazer, né, tu pode entrar em contato comigo aqui, entendeu? Mandar aqui pelo direct aqui, a gente vai tá aí divulgando, entendeu? E só te agradecer, cara, te desejar também um bom trabalho, entendeu? Nessa nova caminhada, né, nesse novo projeto, né? E dizer que eu tô à tua disposição, que nem eu falei pro Ler, falei com o Monteiro, falei com o Lobão, entendeu? Falei com os regentes que já passaram, eu tô à disposição pra ajudar aí no que precisar e aí pode deixar aí as tuas considerações aí. Então, beleza, eu que agradeço o convite, viu? Quando precisar também pode contar comigo, a gente tá aí pra somar, sabe que isso é um fato, né? Queria agradecer a galera aí que tá acompanhando a live, tá mandando as perguntas, a Bruna Beckmann, muito boa sorte, Bruno Refrigeração, meu patrão, tá assistindo aí, tá lá em Manaus. A Fran perguntou aí se ela vai poder participar esse ano, né? Me manda mensagem, que a gente conversa, Fran, beleza? Um abraço, então um abraço pros meus alunos que acompanharam a live aí, todo mundo, um abraço no coração de vocês. E, Júnior, tamo junto, qualquer coisa, é só mandar mensagem, que a gente tá aí pra somar, beleza? Tranquilo, meu irmão, tranquilo. Boa sorte aí com a rapaziada. Tenho certeza... Só um... Eu esqueci de falar? Só mais uma pergunta aqui. Tranquilo. A Paula Vieira, Minas Gerais, ela tá morando. Ela perguntou aqui. Você que monta a apresentação sozinho? Não, gente, não é sozinho, não. Acho que... Acho que nenhuma regente consegue montar um trabalho sozinho, né? Sempre tem aquele nosso braço direito, aquele outro ali na minha perna. Então, quando eu cheguei na Vibe, antes de eu ir pra lá, eu já pesquisei quem era o pessoal e já me falaram de um menino lá que eu gosto muito. Na verdade, eu gosto de todos, né? Mas tem um rapaz lá que eu me identifiquei muito, que é o Kim. No primeiro dia que eu fui lá, a primeira coisa que eu fiz foi chamar ele no canto e falar, Maquinho, tu vai abraçar a ideia. Eu sei que vocês gostam muito do João, mas infelizmente eu não tô vindo aqui porque eu tirei o João. Ele teve problemas e foi morar em Manaus. Então, tu vai abraçar a ideia. Ele falou que ia. Eu falei, porra, de hoje em diante, tu é meu braço direito. Vi uma responsabilidade pra ele pra estar me ajudando. E depois chegou mais algumas pessoas também, o Ronaldo, o Jacques também, que tá sempre ajudando a gente. Na verdade, não dá pra falar nome, né, João? Porque senão sempre fica faltando alguém aí e o pessoal vai ficar chateado. E só pra finalizar da minha parte, queria mandar um abraço, mano. Ele não tá aqui não, assistindo não, mas pra deixar claro pra todo mundo, pro regente Cláudio, né, que foi o... Que é meu pai até hoje, praticamente, né. Comecei com ele em 2006 e a amizade ficou até hoje. Ele vem na minha casa, eu vou na casa dele. E é um... É um multicampeão, né, no estado. É um pioneiro. É um dos que mais ganhou aí. Eu acho que o pessoal tem que respeitar ele, né, pela trajetória dele. Então, agradecer muito ele, porque a maioria das coisas que eu sei hoje é por causa dele e do meu irmão, que quando ele tocava, eu olhava muito pra ele, né. Me via... Olhava pra ele como se fosse um espelho, queria ser ele. Pra mim, ele é um... Do movimento, do nosso movimento. Ele é um dos melhores percussionistas que eu vi, se não for o melhor. Então, tudo que eu aprendi foi por causa dessas duas pessoas aí. O Cláudio, a regente Cláudio e o Ícaro, meu irmão. Sou muito grato aos dois. Bom, isso aí, cara. Gostei. Muito bom a gente reconhecer, né, quem deu a oportunidade, né. É muito fácil a gente estar lá tocando numa banda grande, né, numa municipal. E aí, perguntar quem é teu regente. Não, aprendi sozinho. É. Né. Muito fácil. E isso aí que tu fez é muito legal, cara. Reconhecer quem te deu a oportunidade, né. Porque a gente... É natural que a gente, com o tempo, a gente vá buscar o crescimento, evolução, né. Mas a pessoa que abriu a chave ali da porta pra te dar a oportunidade, esse aí a gente tem que lembrar sempre. E é isso aí mesmo, cara. Valeu. Parabéns aí da tua parte, muito legal. Iberti, acho que a nossa live foi a que bateu os recordes aqui, cara. Graças a Deus. Tenho certeza que vai ser visto por muita gente. Agradecer a todo mundo aí, cara, que entrou, né. Todo mundo aí, eu não consigo ver aqui. Mas muita gente entrou aí, fizeram perguntas, né. Coerentes, né. Perguntas coerentes, respeitando todo mundo, né. Acho que tem que ser assim. A gente é um movimento que a gente... Quando um ganha, todo mundo ganha. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas fulano, o trabalho é solitário, não sei o que. Não, cara. Quando eu falo em Roraima, né, que essa é a intenção do perfil aqui, que é divulgar o trabalho da gente regente, é mostrar o nosso trabalho pra fora, pro Brasil. Entendeu? Então, quando eu falo em Roraima, eles falam de todo mundo. Não vamos falar da banda A, da banda B, C, D. É geral. É todo mundo. É geral, entendeu? Se for pra falar mal, vai pegar pra todo mundo. Se for pra falar bem, vai ser todo mundo também. É, é isso aí. Entendeu? Então, foi muito legal, cara. Eu gostei mesmo. Gostei mesmo, né. Teus alunos participaram bastante. Uns alunos também entraram aqui, o pessoal da comunidade também entrou. E é isso aí. A gente tá conversando, entendeu? Sem agressão, né. É uma coisa saudável, né. Claro. E todo mundo se respeitando. A gente vai fundo aí no nosso movimento, que é o que eu torço, entendeu? No início eu não cheguei a falar, mas assim, toda live eu falo. O projeto foi criado. Eu idealizei, mas eu tenho mais duas pessoas que me ajudam, né. Fazer as pesquisas. A gente faz as pesquisas da banda. E aí sai catando lá a história tal, a foto, não sei o quê. E aí a gente joga aí, que é pro pessoal conhecer, né. Todo mundo conheceu aí o Hélio Campos, conheceu o Ayrton Senna, conheceu já o Mário dos Prazeres, né. O Ferreirinha. São escolas aí que vieram, são pioneiros aí, entendeu? E aí a gente faz esse trabalho. E eu digo sempre o seguinte, o perfil foi criado porque eu fiquei incomodado, ser bem sincero. Porque todo mundo, você olhar na internet, tu vê aí bandas e fanfazes do Rio Grande do Sul. Bandas e fanfazes de São Paulo. E não tinha aqui, cara. A gente faz um trabalho maravilhoso aqui, entendeu? E aqui não tinha. A gente faz aqui, fica aqui, né, e ninguém vê, entendeu? Então eu fiquei incomodado. Falei, não, eu vou mudar isso. Se eu percebi e eu tenho como mudar, então eu vou fazer. Não vou esperar pra ninguém fazer, não. E eu sempre digo, eu sempre digo assim, não é pra mim. Pode ver, não é pra mim. Eu boto todo mundo, cara, todo mundo, todo mundo ali que tem banda, manda o trabalho da escola estadual, a municipal, até lá do interior. Boto de todo mundo. Até porque, que nem eu falo, graças a Deus a minha banda tem o próprio perfil, né, então a gente coloca lá, entendeu? Algumas coisas eu coloco aqui também, mas o foco é lá, entendeu? O foco é lá. Não, Júnior, queria aproveitar pra te dar os parabéns, pô, pela iniciativa aí que tu teve de criar essa página. E também da tua banda, pô. Eu vejo muito o pessoal te criticando, mas tua banda, no meu ponto de ver, é muito bonita, muito bonita mesmo. E é muita gente, a gente sabe a dificuldade que é pra manter esse meio mundo de alunos que tu tem, mano, é difícil. Às vezes é mais difícil tu conseguir manter os alunos do que tu fazer o trabalho. Graças a Deus, eu acho que eu também sou um pouco do teu jeito, porque os alunos que eu tenho, eu vejo que eles realmente gostam de mim, me acompanham. Se eu falar, vamos ensaiar no domingo, três horas da tarde, eles vão, entendeu? Então, eu peguei um pouco dessa sorte aí, porque meus alunos são bem empenhados. Só tenho a agradecer a eles. E é isso. Tranquilo, então. Então, vamos aguardar aí qualquer novidade aí que tiver. Se quiser participar, a gente conversa aí e faz outra live aí. Eu acho que tem muito assunto ainda aí. Não, na hora. É só chamar que a gente tá aí, beleza? Valeu. Muito obrigado, Viberty. Obrigado a todo mundo que entrou aí, aos teus alunos. Boa sorte aí no projeto, entendeu? Nessa nova caminhada. Se precisar de mim, eu tô à disposição também. E vamos junto. Valeu, tamo junto. Parabéns aí. Obrigado. Boa noite aí. Obrigado. 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 Obrigado.